O pão demais da conta, hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor adubo natural para o santuri que ele vai florescer o ano inteiro. É isso mesmo, essa dica aqui é muito bacana e você vai ver o resultado em pouquíssimo tempo no seu anturo. Lembrando pessoal, o anturo é uma planta de meia sombra, portanto não deixa ele pegar o sol da tarde que é um sol muito forte. O ideal é ele pegar o sol, só aquele solzinho fraquinho da parte da manhã. Beleza? Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chegue de uma oração e vamos para o conteúdo. Nossa receitinha nós vamos precisar de 5 cascas de banana, tá pessoal? Pode ser qualquer casca de banana. Como a gente vai levar ao forno, eu vou te ensinar uma dica para você economizar gás e fazer elas secarem mais rápido. Você vai picotar elas um pouquinho, pois dessa forma quando você for levar no forno, que eu vou mostrar aqui para vocês, elas vão secar muito mais rápido e em minutinhos aí você já vai ter a casca de banana seca para você poder utilizar. Beleza, agora o que a gente vai fazer? Vai espalhar ela bem aqui na forma, né? E bora levar para o forno. Então aqui agora eu já vou deixar ela aqui no forno. E vamos deixar até ela dar uma secadinha. Já passaram aí 15 minutinhos, né? Vamos ver aí como é que está a banana agora. Está bem ressecadinha e vamos deixar ela esfriar aqui um pouquinho. Aqui eu vou utilizar carvão, tá pessoal? Esse aqui é carvão de churrasqueira que não foi utilizado. E nós vamos ter que bater ele no liquidificador. Portanto você vai ter que usar um liquidificador mais velhinho para você não danificar o seu liquidificador aí. Esse liquidificador aqui é velho de guerra aqui do canal do Cantinho de Casa. E eu uso ele sempre para fazer as receitinhas aqui. Pois senão ele pode arranhar o copo do seu liquidificador, ok? Pode ver que ele está bem sambadinho mesmo, tá? Mas funciona muito bem. Aqui pessoal, o carvão tem pósturo, tem potássio, tem hidrogênio, tem magnésio. E diversos outros nutrientes que vão ajudar bastante a nossa receitinha. Aqui eu estou utilizando 100 gramas de carvão, tá? Agora que já esfriou, a gente vai colocar aí a casca de banana seca. Mesmo essa casca de banana aqui, se você for fazer a farinha de banana, não é bom bater no liquidificador não, porque senão pode arranhar o seu liquidificador, tá? Não quero as esposas brigando com os maridos aí de forma nenhuma não. Beleza. Aqui agora a gente vai utilizar canela, tá pessoal? Canela em pó, não importa a marca, ok? Então você vai colocar em torno de um tantinho assim, ó. Vou medir aqui para mostrar para vocês. A canela é importante, pois ela tem ação cicatrizante, ajuda a afastar as pragas e vai ter um papel restaurador para a nossa plantinha aí. Pode colocar esse tantinho aqui, ok? Como se fosse uma colher de chá de canela em pó. Ok, agora a gente já pode bater. Decido falar para vocês, o meu liquidificador tem essa função aqui, ó. Pulsar. Ela é ideal para fazer... Para triplicar, tá? Agora que a nossa receitinha já está batida, o que você vai fazer? Nós vamos já pegar aqui para ver se ela ficou bem triturada. Então eu vou usar essa vaselinha aqui. Vou usar um pouquinho de pózinho aí nesse local. Olha só que bacana. Olha só, deu bastante, ok? Isso aqui você vai conseguir poder utilizar na sua planta há bastante tempo. A casca de banana é muito rica em potássio e que é em fósforo também. Tem diversos outros minerais. E ela em conjunto com o carbão e com a canela vai ser fundamental para deixar a nossa planta linda e vai produzir o ano inteiro. Agora bora para a aplicação. A aplicação desse super adubo que é muito simples. O que você vai fazer? Você vai distribuir no solo dela duas colheres, ok pessoal? Duas colheres de sopa. A partir do momento que você já fez a distribuição, basta você regar. É muito simples mesmo. Para fazer a incorporação desse material. Márcio, eu tenho que fazer essa aplicação desse adubo aqui de quanto em quanto tempo? Você tem que fazer essa aplicação uma vez por mês. Então essa receitinha que a gente fez aqui, você vai ter adubo aí para seis meses. E olha só pessoal, como é que ele está maravilhoso. Como é que as folhas estão verdes. Como é que ele está cheio de flores. Pessoal, vale muito a pena mesmo. Como eu falei para vocês, é a melhor receita de adubo natural 100% caseiro. Para o seu antigo florescer o ano inteiro. E como vocês podem ver, olha como é que as folhas dele estão bem verdes. Estão bem vivas e estão brilhantes. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário dessa dica aqui. E vai deixar todas as suas plantas aí com esse aspecto vivo, lindo, maravilhoso. Beleza pessoal? Se você já gostou desse vídeo aqui, já deixa aquele like para mim. Porque você contribui bastante para o meu trabalho. Lembrando que aqui no canal do Cante de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado. A partir das 10 horas da manhã. Então aquele abraço aí para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.